Mas eu não sei o que fazer. Vou pedir ajuda da professora Isabel. Professora Isabel! Oi! Tudo bem? Tudo bem, professor? Oi! Eu não sei o que fazer. 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 Mas eu não tenho nem uma ideia de fazer. Chate! Chate! Vamos fazer um pouco. Vamos fazer um pouco grande. Eu não sei o que fazer. Ah! Mas o bolo a gente já fez nos outros jogos. Queria ter uma coisa lá diferente. A gente fez uma coisa lá diferente. Ah! A bonzinha! Vamos fazer uma bonzinha! Vamos fazer uma bonzinha! Vamos fazer uma bonzinha! Vamos fazer uma bonzinha! Hum! Tanto que eu conheço no passado. A criança não sai lindas. A gente não sai lindas. A gente não sai lindas. Perdão! Tem que ter outra bonzinha. Deixa eu te perguntar. Você já comprou o presente da sua mãe? Ah! Na verdade, a gente não comprou. É que a mãe é tão fechada. Sabe? Que ela merece tanto fôlego. Eu não sei que eu vou dar esse presente da ela. Hum! Ah! Eu acho que a gente podia dar um presente. Um presente! Isso! Ela só adora. Um presente! Ó! O que você acha desse daqui? Ah! O presente é o anjo! Uh! É o anjo! O anjo é o anjo! O anjo é o anjo! O anjo é o anjo! Pois é! O anjo é o anjo e o anjo é o anjo. É um composto! Eu passei! Uma mãozinha! Uma mãozinha! Elas vão adorar essa mãozinha! Láxi! Eu deixo um tabela! Eu acho que sim! Sabe por quê? Eu fico lá no Perdi, que é alguém pegando aqui. Porque eu sempre gosto muito dos caras aqui. E quando elas não são todas lindas, elegantes, mas... Eu acho que não é uma mãozinha! Eu acho que sim! Vamos dar uma bolsa! Uma bolsa! Olha que lhe deu uma boa bolsa! Isso é! Vai cair no mesmo problema do negócio! Cada uma tem uma bolsa, uma batalhinha, uma pequena, uma florida... A gente não vai conseguir aí, uma batalhinha, uma batalhinha, uma batalhinha... Ah, então... É verdade! Ó... O que a gente poderia dar assim? Uma... Um dia que há um gelo de gelo de gelo de gelo de alegria! Já sei! Toda vez que eu não comecei a minha mãe, vai acompanhar alguma coisa! Que? 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 Não sei! Não sei! Que! O que é um cravo? O que é cravo? O que é cravo? Que coisa mais linda e cravo que eu faço em pé! Olha só! É um máximo de cravos! Olha que lindo! Que coisa mais linda! Desce isso aí! Mas nunca pode faltar uma coisa! A A minha história do céu não se toca, a minha história do céu não se toca... A Infobras não podem faltar. A voz não não é? A voz não, não é legal que você possa ouvir. Imagina a mãe, a menina... Do 3 eu vou estar recebendo os modas. Cara, eu sou uma massa. Olha essa coisa que eu estou fazendo agora. Que lindo, olha que eu estou foda. Mas, professora Isabel, tem uma coisa que não pode faltar. Que eu adoro isso. Que são os filhos. Imagina só, as mães acharam que gostaram e recebem os filhos. Ai, eu acordei a ideia. Minha irmã adora os filhos. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo esse filhos. Deixa eu arrumar aqui esses filhos. Olha, deixa eu ver. Que lindo esses filhos. Nossa, as mães vão ficar apaixonadas. Mas, tem uma flor que eu adoro. Ó, as margaridas. As margaridas. As margaridas. As margaridas, elas são desgraçalmente. As margaridas. Imagina as mães. As margaridas. As margaridas. As margaridas. As margaridas. Só que, professor, eu tenho uma coisa que não pode faltar muito o discurso. E eu amo o dia a cheia. Por favor, então a culpa. Como é que eu tenho uma culpa? Eu tenho uma culpa. Eu tenho uma culpa. Eu tenho uma culpa. Eu tenho uma culpa. Eu nem acho. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. Parabéns. E aí